Fala galerinha ligada aqui no canal da Prefect Automotive, tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo Amorim, já estou em Ribeirão Preto, um sol para cada um, marcando quase 40 graus aqui, sensação térmica, acredito que passa dos 50 lá na pista. Vocês tem que ver a loucura que está isso aqui, eu estou totalmente suado, o pessoal chegando, estamos dando problema no chope, mas estamos resolvendo. E hoje a gente tem a penúltima etapa, que vai rolar aqui no estádio do comercial em Ribeirão. Acompanha algumas coisas que estão rolando e já já começa o qualify da Pro e depois as batalhas. Então não perde nada, fica ligado aí, já deixa o seu like, para ajudar a gente a produzir esse tipo de conteúdo. E aí Acompanha 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 Abertura 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 Já aconteceu o Qualify, já está rolando Volta Rápida, vamos colocar aqui para vocês. Acompanhe aí, bora de drift. Pessoal, Top Qualify, Volta Animal, já lancei de lado, levantando até o pneu da frente ali, perna aceleradora o tempo inteiro, daqui a pouco as batalhas, nós vamos para cima, com força total, porque eu vou sair daqui com vitórias no final de semana. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Finalizando o dia com o Top Qualify em quinto lugar. A gente só não põe mais pra frente que a gente acabou tendo um probleminha ali no tensor do motor. Mas o carro tá animal, o carro tá na mão, a gente tá andando muito bem. E amanhã a gente vai pra cima de novo buscar outro Top Qualify e buscar a vitória. Como vocês puderam ver, João Barion ficou no Top Qualify em quinto colocado na etapa de hoje. Gustavinho campeão, segundo lugar o Pacheco. Parabéns aos campeões. Essa é a Perfect Automotive. Não esquece de se inscrever no canal, descer o dedo no like. E até a próxima, que amanhã tem mais batalha. Fui!